Fala galera, olha o que eu tenho na minha mão aqui Caixas de som da Golden Ultra Tenho três modelos aqui com potências diferentes É aquela caixa que você usa pra perturbar o juízo do teu vizinho É, quando tem aquele churrasco, aquele sem noção Que acha que tem a lei de silêncio Que pode ficar o dia todo tocando forró, funk, pagode E os outros não podem dormir Então no vídeo de hoje a gente vai ver se essas caixinhas fazem barulho mesmo Quais são os três modelos, como é que você faz pra comprar no atacado Como é que você faz pra comprar no varejo Eu tenho aqui pra vender ela no varejo E vambora pro vídeo pra mostrar tudo pra vocês Vamos lá pessoal, sou o Luciano Santana Prazer, como é que você tá? Tudo bem? Vamos lá, olha só, a primeira caixinha que eu tenho na minha mão aqui é essa daqui Esse modelinho aqui pessoal é o DH816 Ó, as diversificações dela a gente tem aqui a entrada pra cartão de memória Ela tem entrada auxiliar via USB Então pode tocar lá, se você tiver algum pendrive Você espeta lá com a sua playlist e vai Ela não tem bluetooth até pela faixa de preço dela lá Até poderia ter, mas não tem Ela tem entrada pra microfone pra você fazer aquele showzinho de cara Será que você canta bem? É P10 a entrada E também tem a entrada P2, a entrada auxiliar Então você pode espetar o seu celular com o cabinho e liga direto nela Pronto, vai funcionar Tocando aí seu Spotify, seu Deezer Qualquer aplicativo de música que você tenha Até a própria YouTube Music Ela já tem um MP3 player Ela também tem rádio FM com frequências ali de 87 até 108 MHz E ela carrega via USB com 5V ali E qual é o preço dela pessoal? O preço dessa daqui pra você comprar no atacado 145 reais Já essa outra aqui Ela sai no atacado a 265 Quem quiser comprar essas que eu mostrei aqui no varejo Entra em contato comigo que a gente faz Um preço pra você bem próximo a esse do atacado aí Se você quiser comprar comigo tá? Eu tenho essas três pra vender que vocês estão vendo aí Esse modelo é o GT02 Basicamente igual aquela lá O que vai diferenciar é o tamanho, as medidas e o design também Eu já vou abrir e mostrar pra vocês Todas as funções que eu falei na outra Entrada P10, entrada P2 Essa bagaça toda aí Você vai ter nessa daqui Só que essa daqui tem uma potência de 7000 watts PMPO Se você quiser saber a diferença de RMS PMPO Deixa no comentário aqui que depois eu explico E essa daqui vem com dois alto-falantes de 6 polegadas Outra coisa bacana também Essa daqui já vem com controle remoto E já vem com um acessório que é o microfone Aí a gente já tem esse modelo aqui Que é o modelo mais robusto Esse daqui é o modelo GTJ009 200 watts de RMS Ela é mais robusta, tá vendo? Até o design dela na frente Ela já vem com também uma alça Uma rodinha pra você transportar Se você já quiser aqui saber as dimensões dela Você vai ter aqui 26 por 21 por 41, tá? E no caso aqui com o cabo levantado Ela vai chegar a 80 e 4 Todas essas medidas em centímetros A bateria dela é de 3.7 volts E 2,2 mil miliamperes hora Tem efeito de LED na parte frontal E de acordo com o fabricante Recomenda-se antes do uso Primeiro uso Você deixar ela carregando pelo menos 8 horas Pra você aumentar a vida útil da bateria Ela tem a tecnologia TWS Parece que você só consegue compartilhar ali No caso, essa tecnologia Se o outro dispositivo também for tecnologia TWS Vou deixar na descrição do vídeo O que é isso aí detalhado pra você Então vamos lá, senhores Vou pegar aqui o meu kit de abertura de caixas E vamos começar pela maior Pra gente poder mostrar pros senhores Ela vem com um microfone Tá aqui Será que esse microfone é bom? Eu acho que é um microfone que abre a galho Tá, pessoal? Controle remoto E o cabo já P10, tá vendo? Eu vou te dizer que essas caixinhas vendem muito, pessoal A galera compra demais mesmo Ela é leve, tá, pessoal? E vamos colocar ela aqui Vamos tirar o saquinho aqui Sem rasgar o saquinho A gente tem que botar o saquinho de volta depois, né? Então tá aí, pessoal Você pode observar o design dela bem bacana Tá vendo aqui a entrada USB Aqui a gente tem a entrada do cartãozinho de memória Aqui você tem o controle do fone A entrada P10 Você também tem aqui um controle de eco E aqui você tem o MP3 Play Aqui você, ao espetar aqui Você pode dar play, pause e avançar a música E aqui você tem o controle de volume E aqui você tem a entrada para carregamento Aqui 5 volts Padrão micro USB Aqui, no caso, a gente levanta a alça E aí como que fica, ó Tá vendo, ó? A alça dela Aqui você tem também, pessoal Um suporte para segurar Informações E aqui você tem as rodinhas, ok? Você pode colocar ela presa em um suporte Para deixar ela no alto em algum lugar Eu não sei qual é essa medida aqui, não Tem que olhar aqui no manual Deve ser uma medida padrão aí de tripé, né? Bom, pessoal, ela tava descarregada, né? Então eu coloquei um powerbank aqui Ela tá carregando, ela sinaliza Se eu colocar aqui, ela já vai Já vai acender ali o LED, ó Já vai ficar piscando Vou deixar ela desligada aqui um pouquinho Porque ela tá sem carga nenhuma Vamos pegar um cabo P2 Vamos ligar Vamos chegar à mesa um pouco para trás Porque eu vou ligar lá agora Na minha Alexa lá no fundo Tá vendo a minha Alexa lá no fundo? Então vamos chegar Pesa para trás Hello, people Vamos ligar aqui na saída da Alexa E vamos fazer um teste Vou ligar aqui Bateria tá fraca Vamos ver o que vai acontecer Alexa, qual a previsão do tempo para hoje? Atualmente em Rio de Janeiro A temperatura é de 35 graus Celsius Com céu claro e ensolarado A previsão para hoje É de céu parcialmente nublado Com máxima de 35 graus E mínima de 21 graus Vamos botar no máximo agora, pessoal Vamos ver Vamos parar para não dar microfonia Alexa, toque a Anitta É, pessoal Faz barulho, hein? Faz barulhinho Agora vamos abrir a outra agora O que vocês acharam? Deixa no comentário Nossa, essa daqui parece ser mais pesada que a outra, cara Esse daqui é o modelo GT2, pessoal Nossa, bonitinha essa Essa daqui eu gostei mais do que a outra Bem bonitinha, olha só a corzinha dela lá Esses detalhes aqui em laranja Aqui você tem entrada de microfone P10, P2, USB Você tem cartão de memória E você tem aqui os botões aqui Eu achei essa mais bonita, hein? Gostei dessa daqui Vamos botar ela para fazer barulho? Ela já está com um pouquinho de carga Entrada auxiliar aqui E vamos ligar Liguei Opa, essa eu gostei, hein? Gostei dessa, hein? Alexa, qual a previsão do tempo para hoje? A temperatura é de 35 graus Celsius Em 20 de janeiro O céu é claro e o colorado A previsão para hoje é de céu parcialmente nublado Com máxima de 35 graus e mínima de 21 graus Ela sai e ela não para Ela corre Vamos ver se o som é alto agora, tá? Atenção Alexa, toque um batidão Batida de burpe no Amazon Music Então tá aí, pessoal Essa daqui foi a segunda Vamos ver a primeira agora Antes, senhoras e senhores Eu ia esquecendo, né? Ela vem também com um microfone Um manual aqui Com algumas informações E um controle remoto Ok? E também vem com cabo USB Para você carregar E agora vamos abrir essa menorzinha aqui A menorzinha vem com um controle remoto Papelzinho aqui de informações, garantia Ela é bem pequenininha Também essa daqui já é a cor azul Tá vendo? Duas caixinhas aqui É um filhotinho daquela outra Que a gente mostrou para você Então é o que a gente tem aqui, pessoal Essa tem 7000 watts PMPO E essa não vem com microfone, tá? Ela também tem entrada P10 Também tem entrada Soliar Todas as funções que a outra tem O que vai diferenciar, na verdade São as medidas e a potência dela Então, pessoal Vamos repetir o preço aqui no atacado Quem compra mais de 6 peças Acho que a caixa fechada Vem com 6 peças Lá no John Variedade Você consegue mais descontos Esse modelo maior Que foi o J009 com 200 watts RMS Ela tá saindo 3, 4, 5 E se você comprar a caixa fechada Vai cair pra 337 reais Dá pra vender quanto aí, pessoal? Por exemplo Se você quiser comprar essa comigo No varejo Você vai colocar aí Pelo menos aí Pelo menos Uns 20 a 30% Em cima Ou seja, você vai ganhar Pelo menos uns 100 reais Nessa caixa aí Você tem que vender ela Pelo menos por uns 440 reais Ou até mais Se a tua loja for uma loja de rua Com muito movimento A pessoa quer comprar Pum, pegou e levou O outro modelo Que é aquela intermediária Que era a GT02 Ela tá saindo por 265 Acho que também dá pra vender Por uns 350 reais E por fim O modelo DH816 É aquela com a lateral azul Ela sai por 145 reais Também acho que dá pra vender Por 250 reais Eu acho que dá pra ganhar 100 reais em cada uma E aquela maior Dá pra ganhar uns 150 reais Quem quiser comprar ela No varejo Compra comigo Quem quiser comprar No atacado Lembrando que a John Variedades Ela tem algumas regras Com relação ao valor de pedido mínimo Então você não vai conseguir Comprar no varejo Esse preço que ele tá vendendo No atacado Vou deixar o link Aqui embaixo Com a descrição Com todos os vídeos Você pode pedir catálogo Pra ele ter uma série De outros produtos aí Eletrônicos E vou deixar um card Aqui em cima Um vídeo mais detalhado Onde eu mostrei Vários outros produtos Lá no depósito dele Lá no Braz Lembrando que ele não é Loja física Ele não aceita pagamento Com cartão de crédito Somente pixel transferência E o frete É por conta do cliente Então assista esse vídeo Pra você ficar inteirado De todas as regras dele Pra depois não ter problema E se você quiser Aprender a trabalhar Com revenda Desses produtos Com produtos importados De marca Importando legalmente Com nota fiscal Ou seja Trazendo do Paraguai Legalizando Todos os seus produtos Tem o meu curso Tem o meu curso Tem o meu curso que tá aberto Tá esperando o que? Corre lá Cara, mais de 500 alunos Só no ano de 2021 Eu tô muito feliz Ajudei muita gente Tem dicas lá Pra você ganhar dinheiro Com milhas Tem dica pra você Ganhar dinheiro Importando produtos Dos Estados Unidos Cara, tem Mandando os Estados Unidos Pro Paraguai Cara, tem muita dica Top Além de vários fornecedores E várias dicas Pra você também Trabalhar com produtos Eletrônicos Em São Paulo Sem precisar viajar Sem precisar nada Já tudo aqui É isso Forte abraço pessoal A gente se vê por aí Tchau